Um abraço, minha gente. Quinta-feira, chovendo, temperatura caiu. Muito cuidado para você que vai daqui a pouco estar ao volante, porque com chuva a coisa complica. O freio falha, derrapa, muita tensão. A tensão é que o Atlético não teve ontem e o Cruzeiro também não teve tanta tensão assim. Poderia ter tido mais atenção. Por exemplo, no primeiro tempo, colocado três gols de diferença, não colocou, dançou, para lá, para cá e tal. 1x0, acho que é um resultado pequeno, muito pequeno para enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro. E o Atlético? 1x0 até passava. 2x0 já muda de figura, porque o Flamengo não vai, com certeza, na minha opinião, cometer os mesmos erros do Corinthians. A esperança existe? Evidentemente, claro. Mas, para mim, muito difícil que o Cruzeiro passe pelo Santos e muito difícil que o Atlético vença o Flamengo aqui. Foi uma diferença de três gols. Muito difícil. Mas, antes de qualquer coisa, quero mostrar para vocês aqui, que a minha produção, em boa hora, tirou a capa do jornal... O lance. O lance. Freguezão. Quer dizer, já começaram a perturbar a vida do Atlético. Isso, o Atlético, um grande clube conhecido internacionalmente, conhecido no mundo inteiro, é freguezão do Flamengo? Espera aí, olha. Que falta de respeito é esta, melhor dizendo? Orlando, mas isso é prática comum neste jornal, isso acontece bastante. Já tinha acontecido antes do jogo, né? Eles fazem isso sistematicamente. Então, é uma cultura da imprensa crioca, né? Já tinha até ressaltado isso no meu Twitter. É o hábito que eles estão acostumados a fazer. Mas é um bom motivo para se comprar este jornal lá no Atlético e levar e mostrar para os jogadores a pré-eleção do próximo jogo. Para motivar, não deixa de ser um grande fator motivador. Tem um detalhe que é bom ressaltar também. O lance, assim que o Fluminense venceu o América de Natal jogando em Natal, eles colocaram a chamada do jogo como treino de luxo para o Fluminense. E o Fluminense levou uma traulitada no Maracanã e foi eliminado da Copa do Brasil. Então, assim, o Maurício falou, ressaltou da cultura da imprensa carioca em relação a esse tipo de chamada, esse tipo de manchete. Os tabloides esportivos e até mesmo os de outras notícias do Rio, eles são muito fortes em relação a esse tipo de chamada. Mas o Atlético é forte dentro de campo. No Mineirão já provou isso várias vezes. E eu acredito que é possível, sim, o Atlético fazer dois gols, levar para os pênaltis, ganhar e até mesmo fazer três e nem precisar de penalidades para classificar. Eu acredito, vou pedir agora a opinião do Breno, que tornou-se muito difícil. Acho difícil o Cruzeiro não levar gol lá em São Paulo, porque o sino do time do Santos, o ataque do Santos é bom. É bom. A verdade é essa. Ontem ele não teve dois jogadores, o clube, o time do Santos não teve dois jogadores de qualidade, estavam afastados. E o Atlético fazer três gols aqui, mesmo que seja o Flamengo, como eu falei, o Flamengo não vai errar como o Corinthians enrou. Qual a sua opinião, Breno Galante? Orlando, eu acho que a disputa das duas semifinais para mim ainda está em aberto, sabe? O Cruzeiro já venceu o Santos na Vila Belmiro, com uma grande atuação do Everton Ribeiro. Ontem a gente viu o Cruzeiro voltando a jogar um belo primeiro tempo, que eu acho que o primordial era o Cruzeiro reencontrar seu jogo. Ele reencontrou. Acho que no momento, como é um campeonato como esse, uma vitória de 1x0, a gente fala hoje, a ela é pouco, mas é uma vitória, não se pode descartar isso. Seria pior se fosse um empate dentro de casa. Então, o Cruzeiro, ele tem a vantagem. Isso é o importante. Já no caso do Atlético, o que me preocupa muito é o Atlético ficar com essa coisa de que, ah, ganhou de 2x0, é muito fácil reverter, porque fez isso. Então, Libertadores contra o Nils, contra a Olímpia, contra o Lanús, contra o Corinthians. Gente, essa tranquilidade que eu vi ontem do Levin, de todo mundo, como se 2x0 fosse uma coisa simples, não é tão simples. Claro que a torcida do Atlético vai ser um fator primordial para mim. Tem que lotar o Mineirão, tem que ser muito maior do que foi a quantidade que foi contra o Corinthians, os 30 e poucos mil, porque aí sim, com essa força, o Atlético tem chance para passar. E para você, Adriana Ferreira? Pois é, acho que está complicado para os dois lados. 1x0 aqui no Mineirão também não foi um resultado maravilhoso para o Cruzeiro, mas estamos torcendo para que os times mineiros passem, mas eu acho bastante complicado dos dois lados. Está indefinido, concordo com o Breno. É aquele negócio que eu falei, é o seguinte, quando se joga a primeira em casa, tem que matar o jogo naquela primeira em casa. O Cruzeiro não matou o jogo, 1x0 não matou. Mas eu acho que o Cruzeiro tem uma vantagem importante, não tomou gol. Isso é muito importante na Copa do Brasil. Mais do que isso, todos os jogadores do Santos, inclusive o técnico Enderson Moreira, fizeram essa ressalva. É preferível perder o jogo na Copa do Brasil de 2x1 do que perder de 1x0. Isso fora de casa, no caso do Santos ontem. Se o Santos tivesse feito um gol ontem, ele prejudicaria o Cruzeiro. Vamos supor que o Cruzeiro tivesse vencido por 2x1. O Cruzeiro iria com a vantagem, mas não teria uma vantagem tão boa como é 1x0. Se o Cruzeiro fizer um gol na Vila Belmiro, o Santos tem que fazer três. Então, assim, o resultado é importante. Não ter sofrido o gol dentro de casa, mais importante que o Líder. Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu acho que o mais preocupante para o Atlético foi o fato que a equipe não conseguiu jogar. O Atlético não criou praticamente nada. O Flamengo anulou a equipe inteira. O Diego Tardelli mal pegou na bola. Então, isso que eu acho mais preocupante. O Vanderlei do Chiburgo é um estrategista. Essa situação é muito bem colocada, mas eu quero abordar isso muito na hora que mostrarmos os melhores momentos. Porque ontem o Dátolo, por exemplo, isso eu vou falar depois. Só o Dátolo ontem foi um jogador irreconhecido pelo que vinha jogando. Você queria complementar, professor Madriana? Eu só ia completar que a gente não pode fazer como o Jornal Lance. A gente não pode desmerecer que o Cruzeiro jogou contra o Santos. Que tem Robinho, que tem Alisson da seleção seguinte, que tem Arouca, que tem Gabigol, Lucas Lima. O Santos tem um belíssimo time. Aquela machete foi com relação ao Cruzeiro ou com relação ao Atlético? Com relação ao Atlético. Mas eu falo o seguinte, que a gente não pode imaginar que 1x0 sobre o Santos foi pouco desmerecendo ao Santos, porque o Santos tem um grande time. Mas aquilo é um jornal irresponsável. É coisa que a gente não pratica aqui. Claro que não. Aqui a gente respeita todo mundo. Nós, mineiros, somos diferentes. Adrana, chama o pessoal para participar do Jogada de Classe nesta quinta-feira chuvosa em BH. Pois é, Orlando. Todos nós já demos as nossas opiniões. Agora falta você. Só enviar um e-mail para jogadadeclasse, arrobajogadadeclasse.com.br, através do Twitter, arrobajogadadeclasse, e também do Facebook, facebook.com.br, programa Jogada de Classe. Muito bem, meus amigos. Cruzeiro Atlético, vamos mexer nessa bateria aí. Vamos dar carga nessa bateria para que no próximo jogo vocês possam conseguir resultados positivos. A gente fica assim, eu sou meio franco, tenho os meus pensamentos e respeito de vocês todos, vocês respeitam o meu, por favor, de que ficou muito difícil para ambas as equipes. Achei que o placar de 1x0 é pouco para se levar para um jogo, principalmente pelo jogo ser na Vila Belmiro. Se fosse lá no Pacaembu, no Morumbi, mas na Vila Belmiro, lá o pau como. E é até bom você falar isso, Orlando, porque aí a equipe fica sabendo, poxa, isso tem que tomar mais cuidado ainda e saber que de 1x0 não tem nada resolvido. Isso é até bom, serve de alerta. Exatamente. Olha aqui, então a bateria do Atlético e do Cruzeiro, vamos dar uma carga nela? Coisa que se você não deu na sua bateria e ela pifou, é só chamar. Pedrinho Baterias 3429000, teleentregas do Pedrinho Baterias. É 3429000. Ligou, 5 minutos a bateria está lá colocada no seu carro, o motocueiro ainda leva a maquininha para você pagar no cartão de crédito, para ter prazo para pagar, ok? Então não se esqueça, 3429000. E ontem foi dia de festa lá no Empório Santa Tereza, porque lá tem uma hortelão de BH. Então você vai lá, drinks maravilhosos, vinhos do mundo inteiro, os tiragostos espetaculares e o telão para você assistir o jogo. Ontem eles mostraram lá o jogo do Atlético contra o Flamengo, casa cheia. Querendo ir, o endereço está aí, Empório Santa Tereza, Rua Salinas 1622. Vamos dar uma conferida nos resultados pela Copa Sul-Americana, que aconteceu ontem alguns jogos. E também Copa do Brasil, dois jogos apenas, mas vamos lá, vamos conferir. Põe na tela para mim rapidamente, por favor. Cadê? Dole uma, dole duas, está aqui. Cruzeiro um, Santos zero. Flamengo dois, Atlético zero. E pela Copa Sul-Americana, Estudientes um, River Plate dois. Hoje teremos, aliás, tem o Nacional de Medellín um, Universidad César Valerio zero. Hoje tem São Paulo e Emelec, Boca Juniors e Serro Portem. Eu assistiria este jogo hoje à noite. É, acho que vai ficar melhor. Ok, muito obrigado, pode voltar para nós aqui. Bom, o América trabalhando, se preparando, porque ainda existe o sonho de chegar no G4. Eu estou queimando a minha língua, viu? E eu não importa, não. Pelo América eu ponho o brasa na minha língua e deixo queimar. Tem que torcer, não pode desistir, né? Se o América tem chance matemática, tem que lutar dentro de campo por isso. Todo o discurso dos jogadores da América a gente compreende, né? Eles falam, ah, a gente perdeu os seis pontos, mas a gente conquistou os seis pontos dentro de campo. Eles sempre lamentaram essa questão. Mas não foram só os seis pontos que o América perdeu. Teve a questão psicológica e as outras quatro derrotas consecutivas que atrapalharam bastante o América. É verdade. Então, aproveitando hoje, tem eleição na América, chapa única para o Conselho Deliberativo, né? Agora, em dezembro, chapa para a presidência. Tomara que tirem os seis presidentes de lá, né? No bom sentido, são todas pessoas de muito respeito, mas que venha um presidente. Põe um só. É igual tem no Cruzeiro, igual tem no Atlético, igual tem no Santos, igual tem na grande maioria dos clubes do mundo inteiro. É um presidente e um vice-presidente e acabou. Diretor do futebol é simples. Oito, nove presidentes. Ninguém aguenta isso, né? Muito bem. Então, em dezembro, essa eleição lá no Coelhão. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, já. De cara, eu vou mostrar para vocês. Cruzeiro 1, Santos 0. Fique ligado.